E agora chamamos a passarela a candidata Jamile Brito, do COPM. Jamile tem 18 anos, cursa o segundo ano de direito e é integrante do movimento Bandeirantes. A fantasia é Coraci e Jaci. Irmão Sol, Irmão Lua, Irmã Lua. Segundo a lenda, um casal de índios se apaixona e por decisão de Tupã não se viam de frente. Quando soube que Coraci, seu irmão, Jaci chorou tanto que as lágrimas transformaram a floresta no rio Amazonas. A coreografia é de Cristina Lobato. Ela usa um traje indígena com desenhos marajoara. Na cabeça, um cocar em pedrarias. O resplendor tem duas faces. De um lado, o sol. E do outro lado, a apaixonada lua. E do outro lado, o sol. E do outro lado, o sol. Aplausos Não gera essa fantasia da candidata do seu OPM, foi feita pelo Carlos Amilcar, o estilista campeão de 2004 com a Thaís e Costa do Clube dos Médicos. E nós vimos o famoso giro, o giro que ficou famoso do Carlos Amilcar, que ele patenteou, que ele fez com a Thaís ano passado, chamou a atenção de todo mundo, fez sucesso, mas a Jamile não conseguiu o giro com a mesma leveza, com a mesma facilidade que a Thaís conseguiu ano passado. Achar fantástico, porque ela muda completamente. Olha, você vê que de um lado ela está amarela e laranja, do outro lado ela fica toda azul. A Vandinha, que você citou, filha do Carlos Amilcar, que tem só 9 anos. Hoje em dia a molecada já nasce mexendo no computador, né? A trilha, só deve fazer uma ressalva, a trilha, que eu também achei que tinha alguma coisa técnica na trilha. Olha só o giro, Ana. Olha só como ela teve um pouco de dificuldade para girar. É, não foi a mesma facilidade que a Thaís fez, encantou todo mundo ano passado. Teve dificuldade realmente. Realmente teve um pouquinho de dificuldade. Depois ficou até um pouco nervosa, né, Dilu, para tirar aquelas maracas da fantasia. Eu acho que ela deve ter ficado nervosa e teve dificuldade também, né, Dilu? Acho que algo aconteceu na manobra que não foi com a mesma facilidade, mas nem por isso tirou o brilho do ineditismo e a construção do noite e dia.